Senhoras e senhores, mais um do Eitro Improvável, Miss Chamba e George Levy. Amar é cuidar, amar é proteger Amar é cuidar, amar é amar Coisas boas não demoram Olha só, agora estamos a somar amor Coisas boas não demoram Olha agora, só estamos a somar amor Falou, nos estragou, nos estragou Nos estragou, é só aumentou, não olhou Falou, falou, nos estragou E nos estragou, é só aumentou, não olhou Falou, me falou Oh, falou, falou, é só aumentou, não olhou Falou, mamã Nos estragou, papai, é, é Baby, let me be your shoulder Work me while when days are colder Bring your while you're feeling lower Be with you, this turn is over Hey, maravilha, you made me crazy Maravilha, you made me crazy Maravilha, you made me crazy Maravilha, oh, oh, yeah, yeah, yeah Papai, abençoa O programa Grandes Manhãs E a Patrícia tá aqui no meu rádio E vocês pensaram que o Tabo nos estragou Tamo aqui no Grandes Manhãs da Xô Tamo aqui no Grandes Manhãs da Xô Ai, Chobopipa, wei Luz de ouro, mamãe E a Patrícia tá aqui no Grandes Manhãs da Xô Ai, Chobopipa, wei Luz de ouro, mamãe Que baila, não que baila, mas, vei Mais bem, mais bem, Mauro, wei General, vem me dar, wei No pais isso com meu coração, wei Vou chorar, wei Por favor, veis animar a minha mãe Todo mundo a dançar Quero ver todo mundo a saudar Todo mundo a bailar Lá em casa e nessa positiva Falou 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 Me estragou Me estragou Me estragou Me estragou, yeah Só aumentou no love Falou Me estragou, yeah Grava o cuanjo, grava o cuanjo